E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Moleque, eu tô de boa, tô de boa demais, porque né mano? No rolete joadão aqui, já começamos aqui tirando de giro ali debaixo do viaduto O negócio aqui faz barulho, hein mano? Cê é doido, chega de roubar o viaduto Se o negócio ali tá trincado, já cai, porque a XJ, mano, derruba tudo E bom, estamos chegando aqui com mais um motovlog raiz no canal, né? Motovlogzão raiz no negócio aqui, dando aquele rolê Tô indo ali encontrar com um amigo meu e no meio desse caminho aí eu vou trocar uma ideia com vocês Porque tem uma gente aí que tá me perguntando sobre o que rolou aí do vídeo passado do dono da MT-09, né? Então, faz tempo já, peca, não faço um vídeo assim, né? Motovlogzão raiz no vídeo, trocando ideia sobre o assunto de algum vídeo que aconteceu e tal Eita, peguei, eu bati a mão no negócio aqui do afogador Então, tipo, faz tempo já, né, mano? E, não, olha o XJ aqui fazendo muito barulho XJ, como sempre, mano, derrando muito, 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 muito Aquela reduzida, o quebra-mola chegou E o negócio que o bicho pega, né, mano? Que vocês tão querendo saber aí, é... Sobre o que que aconteceu com o dono da MT-09 É... Queria avisar pra vocês que, tipo assim, que eu fui lá no mesmo dia, sabe? Fui lá no mesmo dia É... Tive que ir de carro, né, mano? Eu fui de carro E eu tô tendo que editar ainda o vídeo, né? O primeiro vídeo demorou bastante pra ser editado Então, é... Eu acho que eu vou postar aí pra vocês Pra vocês verem o que que aconteceu Vamos ver aí, vamos colocar uma metinha de like aqui Nesse vídeo aqui 50 mil likes Esse vídeo aqui atinge 50 mil likes Hoje ainda Eu posto esse vídeo aí do... Indo de áudio lá Do dono da MT-09 Amanhã já Amanhã Ou no próximo vídeo Vai depender do horário que esse vídeo aqui sair Por quê? Porque todo dia tá tendo dois vídeos no canal Tá tendo um vídeo meio... Um vídeo às 11 horas da manhã Não é mais meio-dia É 11 horas da manhã E o outro 5 da tarde 5 da tarde, beleza? Bom Então, mano, tipo... Vamos continuar editando esse vídeo aí Vou esperar o like de vocês Pra gente soltar essa parte aí E... Não sei não, hein, mano Esse cara aí Ele tirou a gente mesmo De tudo Vocês viram no vídeo passado Que o cara foi arrogante O cara foi chato Ixi, bateram? Ou não? Estão tirando falta ali da caminhonete É selfie agora É... E esse amigo meu aí também, galera Que eu tô indo encontrar Ele tem uma BMW F800 Então... Então... Vai sair um vídeo aqui do canal Testando... Uma F800, mano É... Vamos ver... Quem sabe a gente não troca A moto que a gente quer comprar, né? Vai pra F800 A gente pensou aí na BMW Na S1000 Na S1000R É... Na MT09 Só que a BMW, galera Tá muito caro Muito caro Então, tipo... Eu não tenho dinheiro pra comprar uma É... Tava valendo, acho que aí Uns 70 mil a BMW Uns 60 mil por aí É... Muitos mil, tá ligado? Então... Por enquanto É... Vamos tentar entrar numa moto aí Mais calma, né? Da... Das categorias aí É... MT09 Tem a S1000R também, né? Só que o problema é que a S1000R Ela é muito mais cara, né? Que é a MT09 A MT09 Ela tá na faixa aí Dos 30 mil Né? Tá na faixa aí Dos 30 mil A MT09 Iêêêê Não é bem Mas a BMW Tá 60, 70 Mano, tá muito caro Tá muito caro Muito caro mesmo Então... A gente tem que ir com calma Vamos naquela paradinha Aqui Aquela paradinha Não pare, né, mano? Então, tipo... Não sei... MTzão Tem a GSX Nova Que lançou a 750 Que é muito Zika Muito Zika mesmo É... Não lembro se eu andei em uma Mas eu acelerei uma lá nos Estados Unidos, sabe? Temos aí também a Z1000, né? Tem a Z1000 Mas a Z1000 eu não sei, galera Sabe por quê? Porque ela entra na mesma categoria Assim que as Z800 É... São pesadas São motos pesadas, né? São motos que... Que é mais pesada que a XJ No caso a MT09 Ela é mais leve do que a XJ Então você pensa, mano A MT09 O negócio É Zika É Zika Ela é uma moto levinha E anda muito, mano Muito mesmo Tá, que eu testei lá Vocês viram a moto Tipo Não sei se eu cheguei a comentar no vídeo Mas era super leve Muito leve E além de tudo Ela ainda Anda muito, tá ligado? Você acelera ela Assim em qualquer marcha É... Até quarta Se você soltar na embreagem Assim acelerando Ela empina, tá ligado? É muito forte Muito forte Sério Que a moto lá É uma moto que tipo Não se recomenda pra primeira moto Se você é a sua primeira moto Você não pode comprar a MT19 Você vai cair Porque ela empina muito fácil Ó, do jeito que eu tô aqui Com a XJ Se eu fizesse isso aqui Ela já Já era suficiente Pra virar pra trás Tá ligado? É muito bruto A XJ é a moto Que as mina pira Né, XJatão? Não vamos ficar triste, né? Tá ligado, né, XJ? XJatão tá sempre aí Com nós Berrando muito Você é louco Não cansa De me dar multa Essa moto Já levei umas Pard multa de escape Por causa desse escape Da XJ, mano Se é Ah, Mike Nunca vi, rapaz Que nunca viu Mano Não dá, Mike Pra levar a moto Descada de XJ Não Eu tô ficando triste Ultimamente Aconteceu, ó Com o P.O. Ali, ó No negócio ali Ou não Ou sim Não sei Se pá A punta Tá ligado Assim que Vamos dar uma esticadinha Aqui, ó Que nós também É filho de Deus Foi mal Tá tosidinha De vez em quando, né? Eita Olha isso Então É aí que tá Mas a XJ Também não tava Brincadeira nessa parte Você viu que nós estica Aqui, ó O negócio vem O negócio vem Quem que é esse maluco aí No canto da pista Ô, doidão Você quer morrer, tio? Oxi Ih, hein Errou Tá, vai pra quando cai na neutra Que vocês não fazem ideia Quando cai na neutra É triste, mano Vamos indo Vamos indo Com uma moto grande Ali na frente Com uma moto grande ali Só que a cara é nada O XJ não vai cantar, não O XJ não vai cantar E o negócio ali Parece que tá fazendo barulho Que de longe Então tá bom ver Na câmera ainda não dá pra ver Vamos ver que moto que é É uma CBR 600 CBR 600 aí No negócio Quebra aqui Quebra aqui, vai O foda das carenadas É isso, mano Os caras não conseguem Andar muito bem No trânsito assim, tá ligado? Não é nem questão Do cara ser bolé E nada É que a moto não ajuda Por isso que eu quero No caso Uma moto naked Pra ser a moto nova Tem que ser uma moto naked Por quê? Porque eu não ando mais na estrada Tá ligado? Igual quando eu comprei a XJ Quando eu comprei a XJ Comecei a andar num grupo De moto e tal E a gente andava E a gente andava tipo Todo final de semana Todo final de semana E aí A gente ia em outra cidade E tal E em outro lugar sim Só que mano É muito perigoso Tá ligado? Muito Tipo Porque não ia na rodovia E ó E ó Tá ligado? E se uma hora acontece alguma coisa? E aí? E se acontece alguma coisa? Já pensou se acontece alguma coisa? Aí deu ruim Se acontecer alguma coisa O que vai ser de nós? Me diz O que vai ser de nós Se acontecer alguma coisa? É Então é perigoso Meu Deus Calma a XJ O negócio sai cortando Sai berrando mesmo A XJ não nega Não ronco não galera Não arrega a XJ Isso mesmo Isso mesmo XJ Você é lucky O negócio E bom né galera Eu acho que A gente já tá chegando Eu vou fazer o seguinte Eu vou me encerrando Ali na frente Eu só queria dar um aviso Bem rápido Pra você Que não tem a blusa Ou a camiseta Do canal ainda Vai no meu site Que tá aqui No primeiro link Da descrição Compra sua Garante Que eu tô indo Pra todo lugar do Brasil Então é muito importante Você ter a sua camiseta Ou a sua blusa O inverno tá aí né mano Bom Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau Tchau